Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei e tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra lhe dizer Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fica incerta A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Vai tá sempre aberta, amor Cê quer rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra lhe dizer Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fica incerta A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora em que você chegar E de uma coisa fica incerta E de uma coisa fica incerta Eu não volto mais Passei de me importar Não tenho como acreditar Somos paz e quase fomos mais do que devíamos ser Devíamos ser Somos paz e bem que eu não volto mais Passei de me importar Não tem